Desenvolvido pela Purple Lamp e publicado pela THQ Nordic no dia 31 de janeiro de 2023 para PS4, Xbox One, Nintendo Switch e PC, temos uma revisita à boa e velha fenda do biquíni em Bob Esponja The Cosmic Shake. O jogo tá valendo a pena? Eu sou o Mug Gust e vem comigo conferir em mais um Review Expresso. Começando pela história, que é bem simples, o Bob Esponja tava indo com o Patrick pro seu parque de diversões favorito, o Mundo da Luva, e no caminho ele encontra com uma sereia chamada Cassandra, que vende diversos artigos mágicos diferentes. Um deles é um sabão especial, que numa tentativa de enganar o Bob Esponja a comprar, ela diz que tem o poder de realizar desejos de quem sopra bolhas com ela. O grande problema é que essas bolhas não realizam desejos exatamente, mas ao soprar várias delas, quando elas estouram, elas criam rupturas no multiverso que sugam todos os cidadãos da fenda do biquíni pra outros universos. E cabe ao Bob Esponja e ao Patrick, que nessa brincadeira se transformou em um balão, viajar de mundo em mundo e resgatar todo mundo. A história é bem simples, bem pano de fundo mesmo, mas ela é até divertida. Grande destaque pro fato de que o jogo tá 100% dublado em português do Brasil com as mesmas vozes originais dos personagens do desenho. O que era meio tosco pra gente em jogos antigos do Bob Esponja, como Battle for Bikini Bottom Rehydrated, agora fica bem humorado e nostálgico com as clássicas vozes dos personagens. A gameplay do jogo também tá bem feita. É um jogo de plataforma 3D onde você controla o Bob Esponja com movimentos simples e a cada mundo vai ganhando novos itens e habilidades que expandem as capacidades dele. Isso é legal porque a cada novo mundo que você explora, você ganha novos motivos pra voltar em mundos antigos e explorar novas áreas em busca de coletáveis. E vale bem a pena, pois você consegue encontrar moedas que liberam novas fantasias pro Bob Esponja usar no jogo. Elas são muito legais e fazem referência a diversos episódios clássicos do desenho. Até mesmo aos antigos filmes do Bob Esponja. Em visuais o jogo também tá magnífico. Em muitas cenas parece até um filme de animação. Os movimentos dos personagens estão muito bem feitos. Eles têm um balanço típico de personagem desenho animado que fica muito bom de se ver. Em aspectos técnicos, eu joguei no PlayStation 5. O jogo roda bem 99% do tempo. Tendo apenas alguns pequenos problemas em alguns pontos onde o jogo dá uma leve travada. Acredito eu que pra carregar os cenários enquanto você anda por eles. Não incomoda muito, mas é bem perceptível. Concluindo mais esse review, apesar de estar tecnicamente bem e ser bem feito, vale lembrar que ainda se trata de um jogo bem infantil. Não espere grandes desafios dele nem algum tipo de complexidade. Eu levei em torno de 8 horas pra terminar, fazendo parte do conteúdo secundário. O jogo é bem descontraído e fácil. Inclusive, recomendo extremamente pra pais que querem introduzir os filhos a videogames com jogos bem espirituados e que não demandam muito dos jogadores. Caso goste bastante de jogos de plataforma e não se importe em jogar jogos não muito profundos, acho que vale bastante a pena. Dá pra divertir bastante com o jogo. Se você gostou desse vídeo, deixa o like aí embaixo, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder os próximos. Se for comprar algo na Amazon, usa os nossos links, não aumentem nada o preço pra você e ajuda a gente demais. Confere também o nosso parceiro Hospício Nerd pra mais conteúdo nerd e gamer em geral. Os links estão todos na descrição. Valeu pessoal, fui!